Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e eu sou a Patrícia e nós somos do canal Paraíso da Suculenta e pessoal, hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês algumas das nossas meninas que chegaram novas aqui no nosso jardim que ainda não mostramos para vocês. Isso mesmo, então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like para a gente se inscreva aqui no canal também, compartilha esse vídeo com seus amigos e se embora para o vídeo Então pessoal, a gente vai começar por essa lindeza aqui, quem vai falar um pouco dela vai ser minha mãe É, eu não sei falar muito bem o nome dela, né? A gente mostra, a gente pega e mostra o nome porque é difícil, pessoal Essa aqui não dá pela palitinha, é Tomorrowland, né? É, Tomorrowland. Pessoal, essas plantas que a gente comprou são algumas plantas importadas que tem poucas ainda unidades no Brasil, mas a gente conseguiu, né? De alguns vendedores, comprar essas plantas, a gente vem mostrar um pouquinho delas para vocês e falar para vocês como é o cultivo delas, porque são plantas que não são muito acessíveis, né? Elas são mais, como a gente pode dizer, plantas mais carinhas e plantas mais difíceis de achar Mas olha pessoal, a gente sempre fala para vocês que essas plantas que são mais carinhas, se vocês tiverem a intenção de comprar pode comprar tranquilo, porque são plantas de fácil cultivo Essa daqui, ó, ela chegou há pouco tempo para a gente, essa é a Tomorrowland que ela lhe mostrou Olha que planta linda, pessoal! A gente não tem ainda a foto, não tem ela adulta, né? Não dá para mostrar para vocês como ela fica, mas ela é ente de caruncula, ela é uma planta muito linda, né Lê? Uhum! Aqui a gente está sentando uma carunculazinha, acho que vocês conseguem ver, bem pititica Aqui também tem, ó, na folha aqui embaixo Ela já está grandinha, né? Ó, ela fica lindíssima essa planta Essa a gente comprou um pouquinho maior, né? Conseguiu um pouquinho maior Geralmente a gente compra, vem bem pequenininha as mudinhas, mas essa veio bem grandinha Olha o tamanho que ela está É uma planta linda, pessoal, de fácil cultivo, bem tranquila de cultivar Essa daqui é outra, ó, o nome dela é Fachai Os nomes são bem diferentes, né? São bem diferentes Justamente porque são plantas novas aqui no mercado do Brasil, né? São plantas importadas que vêm de vários lugares de fora Então elas estão começando a entrar no Brasil agora É, a gente acha com alguns vendedores que importam plantas, né? Então eles são mais fáceis a gente encontrar com essas pessoas que vendem Mas são plantas lindíssimas, pessoal Porque a gente, quando a gente compra, a gente vê a foto das matrizes E a gente sabe como elas vão ficar lindas A gente fica louca por causa das plantas Aqui, pessoal, a gente tem outra E, pessoal, acho que a gente está com... É uma coisa, acho que é no nosso coração mesmo Que a gente está com o negócio de comprar planta grande e negra Eu gosto de planta preta Bem escura, bem escura mesmo Tanto que essa é a Timorland E essa daqui, que é a Black Pear Ela é linda, pessoal Ela é bem negra Black Black só quer dizer preto Isso mesmo Ela é bem pretona Fica bem escura mesmo E tem carúnculos também Então ela fica a coisa mais linda E é o que a gente procura aqui Como a gente tem vários modelos de plantas A gente procura plantas com características diferentes Né, mãe? E a gente gosta de plantas que é fácil de cultivar Isso Né? Então a gente acabou comprando ela Que é bem bonita também Nós temos essa daqui Que é a coisa mais linda Que foi uma planta dificílima de conseguir, gente Essa é uma Honey Up, né? Honey Up Que é velho Honey Up O pessoal está conhecendo ela agora, né, mãe? Aqui no Brasil Ela é muito linda, gente E vocês sabem, né? A gente adora uma planta com carúnculos Olha aqui que coisa mais fofa E essa fica pretona também Essa aqui fica bem negra Então dessas aqui, pessoal Essa, essa e essa daqui do canto Ficam bem pretas Bem escuras Pra vocês verem como que está O nosso coração agora, né, mãe? E se vocês quiserem comprar Se tiverem medo de comprar Por ser difícil de cultivo Elas não são difíceis de cultivo, né, Le? Não Pode comprar tranquilo Isso Tá cheio Também temos essas novas Aqui na coleção, pessoal E a gente agora apostou nas Nas Como é que chama essa? Varegatas, né? A gente está apostando nas varegatas, pessoal Que elas são bem bonitas Essa daqui é uma Chantilly White Form Varegata Ela deu uma estioladinha, né? Na viagem, mas é normal E ela está se recuperando agora Essa daqui chegou, acho que faz dois dias, né? Eu também, junto Junto Essa é uma Paul Buny, gente Varegata Pra quem não viu a Paul Buny ainda Ela é uma planta lindíssima Incrível E essa daqui é a Varegata Agora pensa que planta Como que vai ficar essa planta maravilhosa, né? É, as Varegatas já não são tão de fáceis cultivo, né? É, por isso que a gente já está falando aqui A gente está apostando nelas agora A gente tem que tomar bastante cuidado com elas O que eu perguntei para o vendedor A respeito de cuidado com as Varegatas É que ele me disse para deixar ela somente no solzinho da manhã Isso Né? E não com sol direto nela Como agora está bem fresquinho o sol da manhã E eu coloco o sol no sol da manhã E ela está indo super bem Ela não aguenta o sol da tarde Que ela queima inteirinho, pessoal Então as Varegatas é bom A gente tem mais cuidado com elas Senão a gente perde mesmo Ela afunga bem facinho Não são plantas de fáceis cultivo Isso mesmo E não são plantas baratas, né? Não Elas não são plantas baratas Elas são bem carinhas E a gente tem que tomar bastante cuidado com elas Mas são plantas lindas São mesmo Plantas lindas Essa daqui, pessoal É uma Xaviana Curse Varegata Também bem bonita As três são Varegatas A gente está apostando ali, né? No cultivo delas E a gente vai mostrando para vocês A atualização delas De como elas vão ficando De como elas vão crescendo Para vocês que têm medo de comprar plantinha E elas chegarem assim para vocês Estioladinhas, está vendo? O que é estiolado, pessoal? É a separação das folhas Muito separada assim, ó É normal, tá, pessoal? Agora, conforme a gente vai colocando ela No solzinho da manhã Acostumando ela devagarinho Ela vai voltando ao normalzinho dela E vocês vão ver como essa planta Vai ficar linda Isso mesmo Agora, mudando um pouquinho de ambiente, pessoal Também temos essa lindona Olha aqui o tamanho que ela está, pessoal Veio grande assim para a gente O nome dela é B003 Algumas plantas não tem assim Um nome específico, né, mãe? Isso Tem algumas letras e números Essa é uma delas Mas ela, dá para ver que ela já é incrível, né, pessoal? A Duda, então Maravilhosa E como sempre, né A gente não podia deixar de Ter com carúculas Porque é o nosso estilo É, a gente gosta de dar gigantes coloridos com carúculas, né, Lê? Isso mesmo E agora, pessoal Passando aqui para mostrar para vocês Daqui a pouco eu volto, né? Acho que é incrível Mas aqui passando para falar para vocês dessa lindeza, pessoal Que é uma Equeveria Quilaui Ainda é um bebê É um bebezinho ainda Ela não é tão bebê assim, né? Já é uma... Acho que ela já é uma jovenzinha, né? Que já deu até carúculas Mas é uma cabeça que foi decapitada, né? E a gente comprou a cabeça decapitada E a gente comprou a cabeça decapitada E ela é muito linda, né, pessoal? Já dá para ver, assim, as formas das folhas Dá para ver que vai ser uma matriz, assim, de respeito É Para vocês que vão perguntar, em dúvida Por que vocês compraram a cabeça e não compraram uma mudinha? Porque, pessoal Essas plantas importadas, elas são mais carinhas E às vezes a gente acha de alguns compradores mais baratinho Só a cabeça, né, Lê? Sem a raiz Que vem sem raiz Sem raiz E como a gente sabe enraizar Então para a gente é mais tranquilo Então a gente compra sem problema nenhum Isso, isso mesmo Agora, pessoal Vou mostrar uma para vocês que eu não mostrei ainda Que é essa lindeza aqui, pessoal Essa daqui, pessoal Acho que eu nunca mostrei Que é a Equeveria Nébula Ela é muito bonita, gente Muito bonita mesmo Também tem carúnculas, né Mas, pelo que me parece Ela cria carúnculas mais adultas, né Ela demora mais para dar carúnculas Mas fica lindíssima, gente E essa daqui Essa daqui também nunca mostrei para vocês Essa, para quem não sabe Eu casei faz dois meses, né E eu trouxe essa lindeza do Da Melu de Mel, né Do Sul Ela é a Equeveria New Haze Né New Haze Não sei falar o nome dela Essa veio direto da Essa veio direto do Sul, gente É muito bonita E ela está se recuperando agora, né Eu acho que ela sentiu bastante O clima Porque no Sul É bem frio E aqui é bem quente Então ela demorou para se adaptar Tanto que faz dois meses que ela está aqui Ela nem sentiu Porque a viagem é tão rapidinha, né Mãe Foi coisa de um dia Que eu tive que embrulhar ela, né Mas ela sentiu bastante Por causa do clima mesmo O clima é diferente Então agora que ela está se recuperando Já está nascendo novas folhinhas Já com carúnculos, ó E é uma planta também bem bonita Essa também Essa daqui, pessoal Acho que eu nunca A gente nunca mostrou para vocês Mas vê um bebê do tamanho de uma moeda Então assim Às vezes a gente acha uma cabeça Às vezes a gente acha Um bebê bem pequenininho É o tamanho de uma moeda Sem raiz ainda Essa daqui é uma equeveria merida Ela é preta também, gente Pessoal, ela é bem negra Bem escura Só que a gente está tendo um tempinho de chuva Aqui no São Paulo, né Já tem uma semana Para dez dias de chuva Então elas estão sentindo pouca coloração Ela é gigante também, pessoal Ela tem carúnculos, mãe Não, essa não Essa não tem carúnculos Para vocês verem Que não é só com carúnculos Que a gente compra Então a gente compra O que a gente acha bonito A gente identifica e compra E logo, logo A gente vai ter mudinhas Para vender para vocês Dessas lindezas, né Sim Porque é que vocês sabem Que ela chega A gente já Senta a faca nela Nem tanto, né Para dar uma renovada Nas raízes É, eu sei Agora, pessoal Eu vou mostrar mais duas Para vocês E vou deixar uma última Para o final Que é a minha xodozinha, tá bom Essa daqui, pessoal É outra Que eu tenho para mostrar Para vocês Que é a Ruth Jane Essa daqui Ainda vou fazer uma Decapitação nela Porque ela está Com o trunquinho bem comprido Mas ela está bem bonita E agora que ela se recuperou Né, mãe Foi essa que chegou Debitada, né Chegou bem quebradinha Eu quase matei ela, gente Porque ela chegou Bem debilitada Bem mesmo Bem sofridinha Com as folhas bem murchinhas E tinha umas plantas Para eu fazer decapitação E outras que era Para deixar 24 horas hidratando E eu Sem querer Eu troquei a planta Em vez de pegar Que já estava hidratada Para decapitar Eu peguei essa Que tinha acabado de chegar Totalmente quebrada, né Porque a moça Colocou numa caixinha Muito Estreita E com eles Jogando as caixas Na jade log Na transportadora Lá que eles têm Que transportar Amassou Por isso que não pode Ser enviado planta Em caixas Muito estreitas Tem que ser em caixas Mais largas Para não correr o risco De quebrar Então ela quebrou muito Quase A gente achou que ia perder Né, mãe Porque chegou bem perto Do miolo Mas ela conseguiu Se recuperar Gente, mesmo Desidratada Enraizou E agora Que eu vou fazer Uma decapitação nela Para dar uma renovada Nas raízes E ela é bem bonita E como vocês podem ver Pessoal É negra Com carúnculas Pessoal Às vezes a gente fala Que são plantas iguais Não são plantas iguais Tá, gente São plantas escuras São plantas com carúnculas Algumas não Mas todas Têm Têm a sua beleza Todas têm A sua característica Diferente Às vezes a folha Às vezes o modelo Da carúncula Às vezes a tonalidade Da cor Uma é mais escura Que a outra Uma puxa mais Para o vinho Bem escuro Outras puxam Bem para o marrom Bem marronzão Bem escuro Quase preto Então a tonalidade muda A planta em si Todas elas são diferentes São E lembrando agora Pegando esse fio Que a Lê já falou Entrou uma cliente Para falar com a gente Perguntando se a gente Tinha planta diferente Porque as plantas delas Eram todas iguais Né, Lê? Sim Mas as plantas Pessoal Quando elas são filhotes Quando elas são mudas Elas são muito parecidas Sim Elas mudam depois Que elas vão ficando Jovenzinhas e adultas Enquanto elas são filhotes É bem difícil A gente Se você não colocar A gente aqui Que cultiva Não colocar a identificação Nelas quando elas são filhotes Até a gente se perde E olha que a gente Já conhece as plantas Então quando elas são pequenas Elas são muito parecidas Mas quando crescem Elas ficam totalmente diferentes Então são diferentes Cada uma com a sua beleza Né, Lê? Isso mesmo E são muitas lindas Essa daqui, pessoal A gente já mostrou pra vocês Em um vídeo bem passado mesmo Ela chegou bem pequena, gente É, essa chegou Tomando uma mude Chegou bem pequena Bem pequena mesmo Que é a Equeveria Russalca Pra quem já perguntou pra gente Se nós temos mudas disponíveis Talvez daqui 15 dias Ou daqui um mês Né, no próximo álbum Que a gente vai ter A gente vai ter Muda dela disponível Pra vocês Uma única mudinha Da Russalca, tá? Da Equeveria Russalca Gente, olha que planta linda E ela ainda é uma jovem Aqui na coleção, tá? Cheinha de carunculas Tá no pote 14, né? Esse pote 14 Bem cheio de carunculas E é a coisa mais linda, gente O bebê dela é maravilhoso É uma belezinha É uma graça, gente Então, talvez teremos muda Teremos uma muda dela disponível É... No próximo álbum Nos próximos álbuns, tá? Fiquem ligados aí Fiquem ligados aqui E, pessoal, eu vou terminar o vídeo Com vocês mostrando essa lindeza Que sim, é a minha xodazinha Essa daqui, pessoal É a Equeveria Thanos E olha como ela está linda Eu tô louca pra ela começar A criar muitas carunculas, né? Aqui ela já começou a nascer Com as pontinhas Todas as folhas Já tem pontinhas de carunculas Mas eu tô doida Pra ela virar aquele Vulcão de carunculas negro, né? Vulcão negro, né? Vulcão negro Linda, gente Essa planta aqui adulta É a coisa mais linda do mundo Então é uma das que eu quero muito Que cresça logo Mas é assim, né, pessoal Muitas pessoas também perguntam pra mim Quanto tempo uma planta dessa Demora pra ficar adulta E demora pra ficar do tamanho Que eu coloco, por exemplo Eu coloco a foto da muda Que tem disponível E da matriz Já adulta, né? E muitas pessoas perguntam pra mim Quanto tempo a muda leva Pra ficar adulta E depende de suculenta Pra suculenta E, gente, essa Thanos aqui Pra ficar Da forma como Tem uma foto dela, né, mãe? De exemplo No Google No Google mesmo tem Se você colocar Que vai até desaparecer Uma negra bem linda Parece um vulcão, né? Com as folhas caídas assim Cheia Seja carúnculo bem negra Pessoal, demora de dois a três anos Pra ficar daquele tamanho E daquele jeito Então demora, pessoal Todas as suculentas demoram pra crescer, tá? Não é pra desanimar a gente Mas manter a gente no foco, né? Por isso que quando uma pessoa Vende uma matriz A matriz é bem mais cara Do que uma muda, né? Porque a matriz Ela demora Praticamente Foi isso que a Leia falou De dois a três anos Pra ficar adulta Então As pessoas têm esse tempo todo De cultivo, né? Então elas são mais caras mesmo E é isso mesmo, pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se você tiver alguma dúvida Deixa aqui nos comentários pra gente Se você gostou do nosso vídeo Já dê seu like Se inscreva aqui no canal Não se esqueça, tá? Lembrando que toda segunda, quarta e sexta-feira Tem vídeo novo aqui no canal Pra vocês E que Deus te abençoe grandemente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau